Ó Santa Teresa de Calcutá, modelo de fé inabalável e confiança em Deus, neste terceiro dia da nossa novena, voltamos nossos corações a Ti, pedindo Tua intercessão para que possamos fortalecer nossa fé e confiar plenamente na providência divina. Assim como enfrentaste a escuridão espiritual com firmeza e esperança, ajuda-nos a manter viva a chama da fé em nossos corações, mesmo nas provações mais difíceis. Santa Teresa, Tua fé era a rocha que Te sustentava em Tua missão de servir aos pobres e doentes. Intercede por nós para que possamos, como Tu, confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Que nossa fé seja um farol que nos guie em tempos de incerteza e nos dê a coragem de seguir os caminhos de Cristo. Ó Santa Teresa, ajuda-nos a cultivar uma fé viva e operante, que se manifeste em ações concretas de amor e caridade. Que possamos aprender contigo a viver nossa fé de forma simples, mas profunda, reconhecendo a presença de Deus em cada detalhe de nossa vida. Santa Teresa de Calcutá, roga por nós, para que possamos crescer na fé e na confiança em Deus, e que, fortalecidos por Tua intercessão, possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo no mundo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era, no princípio. Agora e sempre. Amém. Amém.